Porque quando você falou, né, que deixou tudo, né, eu pensei que você já tinha uma visão, assim, pensando... Não, porque não tinha um parâmetro, se você olhasse a vida de um campeão, você falasse, nossa, eu consigo, olha só, eu posso ter uma academia, assim, eu posso ajudar outras pessoas dessa forma. É, um campeão naquela época, assim, que tava bem financeiramente, assim, é um cara que vinha de família boa, entendeu? É, um cara de família nobre, entendeu? Então, esses eram os caras, assim, que tinham uma vida boa no jiu-jitsu, né? Agora, a gente... Mas se você vê os campeões, vamos dizer, na década de 90, 96, 2000 e pouquinho, você vê eles ali, tipo, cadê eles, entendeu? Muitos voltaram à vida normal, uns viraram médico, outros, né? Poucos, assim, vivem ainda do jiu-jitsu, sabe? Dando aula, ou tendo uma academia, ou uma associação e tudo mais, né? Então, a gente não tinha essa inspiração, né, que hoje a molecada tem, né? Tipo, pô, olha o André Galvão, tipo, pô, eu quero fazer um negócio igual ele fez. Ah, olha os Mendes, eu quero fazer igual ele fizeram. Ter uma academia de sucesso, né? Prover para a sua família, né? E abençoar outras pessoas, outras vidas, através do jiu-jitsu, né? E Deus agraciou a gente, porque a gente veio de família humilde, né? Sempre estudamos em escola pública, né? Os nossos pais sem background nenhum no esporte, né? Ambas famílias sem visão ampla de crescimento, business, empresa, empreendimento, nada assim. Então, as coisas realmente, de fato, foram acontecendo, né? Pra gente, Deus foi abrindo as portas e as coisas foram acontecendo. A gente mudou pra lá, a academia foi crescendo, a gente conseguiu montar a academia sem pegar um empréstimo, todas essas coisas, né? Hoje a gente consegue ajudar muita gente, tem muito atleta, né? Que através da estrutura que a gente montou, eles conseguem ter um visto profissional. Vários já pegaram até o green card, né? Através disso. Então, eu falo que é o meu projeto social do coração, sabe? Tipo, me dá muita satisfação, assim, sabe? Até outras vidas, né? Foram formadas lá, né? Exatamente, exatamente. Muitas, muitas. Mesmo sem visão, as coisas foram acontecendo. Às vezes rolam umas entrevistas de alguns alunos que fazem faculdade, né? De administração, empresas, tudo. E eles vêm e falam, ah, tá bom, pega o seu plano de negócios, né? Tipo, como é que foi, como você estruturou o plano de negócios? Ah, é, eles entrevistam a gente, né? É, a gente fala, é. É, tipo, trabalho de escola. Trabalho de escola. A gente tem alunos que estão na faculdade, eles querem fazer uma entrevista com a gente sobre o business, né? E a gente fala, meu amigo, não teve plano, entendeu? A gente só trabalhou duro pra caramba. Por muito tempo, era gente que acendia a luz da academia, apagava a luz da academia, limpava. Cobrava, entendeu? Fazia tudo. De tudo. É, eu falo que foi um plano de Deus mesmo, entendeu? Tipo, é, Deus agraciou a gente, né? Sim. Bastante. Sim. E assim, eu fui, na época, né? O jiu-jitsu é minha escola, né? E eu tenho o segundo grau completo, né? E, assim, passei até meio polêmico, assim. Eu me arrependo de ter o segundo grau completo. Muita gente fala, você é louco, você é quê? Eu me arrependo, cara. Sério. Tipo, eu não quero incentivar ninguém a não estudar, entendeu? Mas eu acho que a educação, ela vem de uma outra forma, né? Eu acho que você ter o conhecimento é uma coisa. Ter escola, na verdade, é escola. O segundo grau, tipo, o que o segundo grau vai ajudar a gente aqui no Brasil? Ou em qualquer lugar do mundo? Entendeu? Então, tipo assim... Depende do que você quer ser, né? Se você quer ser um médico, se você quer ser um doutor, engenheiro, aí sim, cara. Mas, assim, eu vivia do esporte, eu sabia que eu ia viver do jiu-jitsu, entendeu? E, assim, eu gostava de dar aula já há muito tempo. E, assim, eu nunca pensei em ter o meu local para dar aula, entendeu? Eu sempre ajudava os meus amigos, de coração mesmo, ajudava mesmo. Dava aula particular para todo mundo que estava perto de mim. Sempre ajudei muita gente e eu acho que foi isso, assim, que fez toda a diferença, né? Eu acho que Deus foi abrindo portas, né? Não acho, mas tenho certeza, foi abrindo portas e a gente foi conquistando e eu fui ganhando sabedoria. Uma sabedoria diferente. Li pra caramba. Eu leio sempre, eu gosto de ler muito. E eu sempre aprimorando tudo aquilo que eu aprendi através dos livros, né? Através... Dos erros mesmo, né? Ou dos amigos também, que eu tinha amigos que já estavam bem financeiramente, né? Em termos de business e tudo mais, me ajudavam muito, entendeu? E, assim, eu sempre tive a cabeça aberta, né? Se eu vejo que eu estou errado... Espera aí, estou errado de fazer diferente, entendeu? Quero fazer o certo. E, muitas vezes, você faz o errado achando que está certo, né? Muitas vezes você está ali errando, errando, errando. Você acha que aquilo é certo e alguém chegar e falar... Bicho, você está fazendo errado, cara. Aí, o seu orgulho faz você pensar, tipo, peraí. Eu acho que eu estou fazendo certo. Esse cara está achando que eu estou fazendo errado, mas... Se você não tiver a cabeça aberta para querer mudança, né? Você não vai nem analisar aquela crítica. Você não consegue crescer. Eu acho que o crescimento da gente veio assim. Veio através de a gente errar, aprender com o erro e abrir a cabeça para aprender coisas novas, né? E eu sempre tive a cabeça muito aberta. Assim como eu estive no jiu-jitsu, né? Para ser um campeão, eu levei isso para o meu business também. É, exatamente. E para a vida, né? Eu acho que até, tipo, toda essa dificuldade que a gente passou, todos esses erros e acertos, né? Faz a gente se identificar muito com o caminho que, tipo, os nossos alunos, né? Vem traçando, principalmente os que acreditaram num trabalho, né? E investiram no próprio sonho, né? Tem esse compromisso e se mudaram do Brasil para lá. A gente consegue se identificar, sabe? Por cada fase que eles estão passando. Então, de certa forma, eu sou grata hoje. Porque eu consigo auxiliar a saber, de repente, o que eles estão passando, sabe? Um momento que está, meu, muito apertado. Um momento que não aparece nenhuma luta. Um momento que perdeu o patrocínio, sabe? Um momento de lesão, entendeu? Um momento que investiu todas as cartas em algo, assim, e, putz, não aconteceu, entendeu? Então, pela nossa trajetória de bastante tropeço, entendeu? A gente consegue facilitar a jornada deles, né? E o que vocês não tiveram, né? Exato. Ajudar eles a chegar mais longe do que a gente já chegou, entendeu? Esse é o objetivo. A gente falou a verdade que vocês iam aprender isso aí dentro de uma escola, não ia, né? Não ia, não ia. Não, não ia. A Sarah a gente tirou da escola. A Sarah não estuda mais. Ah. Porque, para a gente, hoje, a gente entendeu que ela é a carreira dela, entendeu? Ela faz homeschool? Ela fez homeschool muito tempo. A escola ficou ligando, tem até uma prova na Califórnia que você... Mas ela pode terminar a hora que ela quiser. Isso que a gente pensou, sabe? A vida... É o último ano. A vida do atleta, a vida do atleta, tipo, tem um período ali, né? Que é da sua vitalidade, né? Do momento de vigor, da sua juventude, entendeu? Aquele momento precisa ser muito bem aproveitado. Não que a escola é uma falta de tempo, entendeu? Mas, hoje, a gente já identificou que aquilo ali é a carreira dela, entendeu? Então, a gente prefere que ela entre, tipo, fuma ouro ali, né? E eu sei que teve muita crítica, né, recentemente. Não, vai ter os comentários aí. O Ícaro veio aqui, rolou toda aquela polêmica, entendeu? Mas, sinceramente, o Biniac... O Tainá também, o Tainá não terminou a escola. Independente da idade dele... O Tainá não, não, não terminou a escola. Ele terminou a escola? Acredito que não, também. Acho que não tem muito. O Mika, enfim... O Mika também, acho que, se não me engano, tem até a quinta. Você consegue ver que ele já tem uma carreira, entendeu? Pô, mas, por exemplo, vou dar um exemplo do Mika. Pô, olha o moleque falando inglês, português. Pô, o moleque se apresenta bem, fala bem, luta bem. Dá pra ver que ele é inteligente. A educação não tem nada a ver com inteligência. Se comunica muito bem português e inglês. Fala inglês, melhor que muito atleta que tá morrendo na América, faz tempo, entendeu? Claro, tem a namorada americana, tudo isso ajuda. Mas, enfim, se não fosse a cabeça dele de absorver mesmo... E o conhecimento também, de viagens. Exato, viajar o mundo. Agora, tipo, você fala assim, ah, mas por que você se arrepende? Porque eu lembro, assim, se arrepende de ter ido pra escola, vamos dizer. Tipo, fui pra escola, não me arrependo, assim, na parte que eu aprendi a ler, escrever e tudo mais. Foi muito importante pra mim, né? A educação, ela ajuda realmente, né? O ensino. Nesse lado. O intelecto, né? É, mas, assim, tem certas coisas que você não aprende na escola, entendeu? E hoje em dia, então, tipo, cada vez a gente vê que tá indo pra um rumo diferente, né? Então, existem certas coisas que o professor ensina o seu filho que você, tipo, não quer compartilhar daquilo, entendeu? É. Tipo, não é a educação que você quer que o seu filho ou filha tenha, né? Então, assim, tem muita coisa que vem no sistema já. No sistema já tem aquilo, entendeu? Então, eles ficam tentando moldar as pessoas a serem daquele jeito. Porque o que a escola te ensina? A escola te ensina a você trabalhar, né? Você trabalhar teu emprego, você estudar, na verdade. Você vai estudar, aí você vai fazer uma faculdade. Com 18 anos, você já tem que saber o que você vai ser. Pra o resto da vida. Você tem que fazer uma escolha pro resto da sua vida. E, às vezes, é o que a sua mãe e o seu pai querem. Porque você nem tem uma opinião clara do que você quer ser. Aí você vai ser, sei lá, um engenheiro. Aí você vai, se forma. Aí você pega o seu diploma, você é engenheiro. Aí você vai numa firma. Você trabalha com aquela firma. Sim. Aí você ganha o seu salário. Aí você paga imposto. Aí você vai pagando imposto. Aí chega uma hora que você se aposenta. Quando você se aposenta, agora eu vou curtir. Aí você morre. Tipo, passa dois, três anos e acabou. E muita gente faz um planejamento e acaba morrendo. Nem insufrui, né? Falei, caralho. É, a escola não te ensina você, tipo, ser empresário. Você gerar emprego. Não mesmo. Aí a escola te ensina... Não ensina ter uma carreira, né? Ensina você arranjar um... Arranjar um trabalho. Muitas vezes até certas faculdades, sabia? Sim, mas é o sistema de ensino. Porque é o sistema de ensino. Porque você vai aprender na prática e no trabalho. É. Exatamente. Então, assim, eu vejo... Sua faculdade é o quê? Eu fiz... Olha, eu mudei. Assim, eu fiz direito um pouco. Aí não gostei. Aí fiz ciências contábeis. Aí mudei para ciência da computação. E aí larguei tudo. Aí fui para o jiu-jitsu. Eu vivo do jiu-jitsu. Agora o jiu-jitsu viaja o mundo. E você faz o que você ama. Mas, assim... Você faz muito bem feito. Todas as três faculdades eu trabalhei na área. Assim, multinacionais, tudo. Eu sempre aprendi mais no trabalho. Na prática mesmo. Porque na hora do estudo ali é mais uma teoria, né? É, é bem geral, assim. Tudo é teoria, né? É bem geral, é.